Ela É lá que ela samba, é lá que ela xinga, é lá que ela brinca no seu requebrado, É lá que ela mostra o quanto é parceira, é lá que ela deixa o malandro de lado, É lá que ela toca qualquer instrumento, é lá que ela bate na palma da mão, É lá que aflora o seu sentimento, é lá que ela brinca e segura o refrão. Foi ela, é lá, é ali que ela mora, é lá, é ali que ela mora, É lá, é ali que ela mora, é lá, é ali que ela mora. Todo mundo conhece Maria do Samba, e a gente bamba aqui do pedaço, Se o samba é a corda, ela é a caçamba, e sempre que samba não perde o compasso, Tu mexe e remece das suas cadeiras, tem muita malícia sem estardalhaço, Se envolve com o samba uma noite inteira, e quando termina nem sempre cansaço, É lá, é lá, é ali que ela mora, é lá, é ali que ela mora. É lá, é ali que ela mora, é lá, é ali que ela mora. Na manhã seguinte, é o raiar do dia, lá vai a Maria com outro gingado, E nem mais parece aquela Maria, que ainda há pouco sambou um bocado, E na hora ela assume uma outra postura, jura que é a Maria do asfalto, E quando ela volta, ela dá sua lida, se esquece da vida no partido alto. Ei, é lá, é lá, é ali que ela mora, é lá, é lá, é ali que ela mora. É lá, é ali que ela mora, é lá, é ali que ela mora. E aí, é ali que ela mora, é ali que ela mora, é ali que ela mora. E aí, é ali que ela mora, é ali que ela mora, é ali que ela mora.